A Missão Agritec Brasil Índia 2018 trouxe quatro startups agrícolas a Bangalore, que é o principal Hub Tecnológico da Índia, para expor nossas soluções e tecnologias nesse vasto mercado indiano. É uma iniciativa da Embaixada Brasileira em Nova Delhi, com o apoio do Programa Diplomacia da Inovação do Itamaraty. Nós trabalhamos com o monitoramento e controle de silos de grãos, e a gente veio aqui para conhecer um pouco sobre o mercado indiano. E tem sido uma grande experiência aqui participar da feira e conversar com produtores e tentar entender um pouco melhor onde o nosso produto pode saber se encaixar aqui no mercado indiano. Então, participar da Missão Brasil Índia no evento foi uma experiência fantástica para poder mostrar as nossas tecnologias e aprender mais sobre como os indianos fazem o controle dessas pragas, especificamente, o controle biológico. Então, de modo geral, a gente faz monitoramento de safras, de satélite, usando imagens de satélite de qualquer lugar do mundo, então a gente consegue estar na Índia. Então, para a gente é muito importante essa interação aqui. Então, o café para eles é uma cultura muito importante, assim como a cana-de-açúcar, mas também eles têm produções de berries, por exemplo, em algumas regiões. Então, são culturas que a gente também tem no Brasil. E hoje eu estou aqui na Índia graças a uma tremenda oportunidade que nos foi ofertada pela Embaixada Brasileira em Nova Delhi. E é uma grande oportunidade para a gente conhecer o mercado agrícola indiano, para a gente começar uma parceria de negócios aqui, ter a oportunidade de apresentar os nossos produtos, apresentar o nosso software. Eu estou muito orgulhoso de ver essa delegacia brasileira vindo para a CECAMP aqui hoje. Onde a Índia e o Brasil têm uma economia significativa de agrícola que a gente trabalha. E momentos que vem quando a Índia e o Brasil construíram colaborações em agrícola e mais so em termos de tecnologia em agrícola, que é agri-tec. Nós estamos muito orgulhoso de ver essa colaboração acontecer entre a Índia e o Brasil, que também se formarão sob uma grande briga. E nós estamos esperando trabalhar com os nossos companheiros brasileiros aqui na Índia e no Brasil para fazer essa colaboração. E nós estamos esperando trabalhar com os nossos companheiros brasileiros aqui na Índia e 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 na Índia.